Olá pessoal, gente hoje eu vou fazer, mostrar pra vocês como que eu faço quiabo frito com abóbora só que eu vou fazer ele na e-fry, ó, eu corto assim uns pedacinhos e aqui o quiabo eu vou fazer assim, ó, parti ele, quando a gente corta ele assim, ele solta a bababa eu tenho uma filha que não gosta de quiabo, mas quando eu faço assim, tá bom aí gente, ó, eu vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa um pouquinho de sal e eu vou colocar azeite a gente só é mexer, minha mão tá limpa vou colocar ele aqui, né, e frio aí gente, quando ele estiver assadinho, eu vou mostrar pra vocês como que fica gente, tá prontinho, olha como ficou sequinho ó, gente, murchou bastante, era bastante, né, bastante quiabo, bastante abóbora delicioso é isso gente, eu espero que vocês façam na casa de vocês e até o próximo vídeo e aí e aí